Senhores passageiros, apertem os cintos, o piloto sumiu. Atenção todo mundo, fiquem em posição de acidente. Uma viagem muito louca, onde tudo pode acontecer. Ai meu Deus do céu, o piloto automático está esvaziando. Apertem os cintos, o piloto sumiu com Leslie Nielsen e Lloyd Bridges. Neste sábado, duas da tarde, em temperatura máxima.